Seu rumo caia Que nox e nobidi Que é meu music Que é teu professor Meu espalhão por a camponeses Já me ilusionei várias vezes Vivi por aparência Fiz coisas sem pinça Imitando o Jack e a Rosa Amor é saborosa Como o barco não compensa As áreas estão na divisa Quem me olha não acredita Critica com essa dica Quando a cabeça não regula O corpo justifica Todo mundo sumiu e falha Ai 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 Estou a raspar o porco Ai 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 ai, adorei Minha família colabora Ai ai, ai ai, ai ai Acabei malé Ai ai, adorei Sem desculpa, amor, eu errei Não me controlei Girei mão a bênção de Deus Vivi como rei Tive casas, carro e dinheiro Sem estragar o lar Mas tô como nunca me amaste Tá em mim descolar Quem vê cara não vê coração Coração, é Aumentaste a minha tensão Atenção, é Nosso lover foi um jajão Ai ai, ai ai, ai 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 ai, perra sua parte Ai ai, adorei Minha família colabora Ai ai, ai 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 ai, ai ai Acabei malé Ai ai, adorei Todo mundo me falam Ai ai, ai 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 ai, ai ai Estou a raspar o porto Ai ai, adorei Minha família colabora Ai ai, ai 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 ai, ai ai Acabei malé Ai ai, adorei Oh vem pessoal O amor suporta todo Nos bons e nos maus momentos Mas há quem só te quer quando tens alguma coisa Sou muito errado Que é meu music Se entendeu Uma experiência Apera Apera These Apera Senhor Apera Li Apera 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 Obrigado.